Bom dia, boa tarde, seja o que for que seja tudo muito bom, não é? Nós estamos dispostos e vamos trabalhar um pouquinho o corpo. Primeiro vamos aquecer todas as nossas articulações, depois alongamos e hoje continuamos o ritmo do bolé, que já iniciamos em aulas anteriores e vamos caprichar hoje, bem bacana, todo mundo dançando aí, afasta as cadeiras, vamos lá, gente. Toda vez que eu saio é para mexer com o seu dedo, vem. Novamente, movimentando os joelhos. Mexe o braço. Mexe o braço. É proibido puxilar Puxilar, puxilar A gente deu o sol cairá O flancorbeiro, o parceiro Mas não pode, mas não parece Já é o dinheiro, é com o dinheiro ganhar E ele deu na estrada Que é proibido puxilar É proibido puxilar A mudança do lançamento da equipe É proibido puxilar Puxilar, puxilar Puxilou, cachimbo cai Aproia o pé E o outro vai pedalando É animado que puxilar Chega mais vida pra dançar Na entrada de trás Que é proibido puxilar Só não jogar Puxilar, puxilar É proibido puxilar Puxilar, puxilar A cura sobe sua tese A gente vê o sol cairá O sancorbeiro, o parceiro Mas não pode, mas não pode, mas não vai Já é o dinheiro, é com o dinheiro ganhar E ele deu na estrada Que é proibido puxilar É proibido puxilar É proibido puxilar Menina, é proibido puxilar Bom, né? O rocinho bem agitado para a gente poder aquecer um pouco. O rocinho bem agitado para a gente poder aquecer um pouco. O rocinho bem agitado para a gente poder aquecer um pouco. O rocinho bem agitado para a gente poder aquecer um pouco. O rocinho bem agitado para a gente poder aquecer um pouco. O rocinho bem agitado para a gente poder aquecer um pouco. O rocinho bem agitado para a gente poder aquecer um pouco. O rocinho bem agitado para a gente poder aquecer um pouco. Todo dia um pouquinho, chegamos lá. Mão esquerda. 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 Para fora e para dentro. Ok? Muito bom. Trabalhamos muito esse movimento para que a gente não tenha nenhuma distensão, nenhum problema, não é? Muito bem. Então, vamos agora entrar no ritmo do bolero, propriamente dito. Tá? Vamos lá. Recordando, não é? Porque já vimos, tem aí nas gravações, o bolero, os principais passos, não é? Os básicos do bolero. Ele demora um pouquinho a entrar, mas vocês, enquanto isso, já estou desejando a todos um feliz Natal, um próximo ano novo. Muita saúde! Para frente, vai para o esquerdo. Direito, atrás. Esquerdo. É o vai e vem, ó. Baixo do frontal. Dois de dois, lateral. Passamos também a fazer cruzado, não é? Na frente e atrás. Enquanto estamos dançando a dois, um cruza a frente, o outro cruza a trás. Por quê? Porque os pés não se abrirem. Ok? Arre. Trança. Então, a dama está cruzando a frente. E o cavaleiro aqui na frente, na dama, está cruzando a trás. De volta. Vai cruzando a trás. Vai que beleza. Viu? Esse nós já vimos, é só recordar. E depois, vimos também o LED. Ok? Um LED, quando a gente abre um LED, ele tem um formato muito lindo, não é? Eu trouxe até um, aqui, ó. O LED. Então, o formato do LED, o chão, com a pontinha do pé. Legal, né? Aí, eu estou aqui com o cavaleiro. Eu vou caminhar pelo estalão, fazendo o LED. Os dois vão para o mesmo lado. Cavaleiro. Então, tem o dedo. E vai no ritmo. Boleto. E vai usando esse pezinho. Aqui, ó. Um leque. Desenhando um leque. No chão. Ok? Mas eu ensinei também o leque duplo. Eu conto. Um. Dois. Um. Dois. Três. Um. Dois. Um. Dois. Três. Aonde eu bato? Primeiro. É aonde eu vou cruzar aqui atrás. Um. Dois. Eu estou aqui com o pezinho. Dois. Três. Agora eu vou fazer com esse lado, ó. Um. Dois. Um. Dois. Três. Um. Vou fazer de costas para você ver melhor. Demais, né, gente? É aonde eu vou te ver feliz. É. E o arranque, como você tem? Um. Dois. Três. 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 Um. Depois eu falo. Um. Dois. Arranque. Eu arrasto meu pé. Dois. Três. Dois. Três. Arranque. Eu mergulhei no escuro. Ah, que batalha, gente. Muito bom, né? Fica, treine bastante. Pra vocês, já tem um bom número de passos. E eu espero que todos tenham aprendido e gostado desta aula. Valeu, chinês. Agradecendo toda a atenção de vocês. E o carinho de todos que estão, neste mesmo momento, curtindo a dança. Obrigada, meninos. Até uma próxima oportunidade. Beijo no coração. Tchau. 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 Obrigado.